Nós começamos o programa de hoje falando do Roadshow 2019 e o assunto da segunda reportagem da série El Nelore. A CFM é uma junção de diversas fazendas e referência quando o assunto é venda de touros. O gado branquinho em meio a pastagem parece cenário de novela e não é exagero. A história da agropecuária CFM renderia mesmo um belo longa-metragem. Pioneira na cobertura das novilhas aos 14 meses, com genética de ponta, respeito ao meio ambiente e números impressionantes na venda de touros no Brasil. Desde o início dos trabalhos com o Nelore aqui na fazenda, já foram criados e vendidos mais de 41 mil touros. Essa quantidade seria suficiente para a cobertura, se todos estivessem vivos, de mais de um milhão de fêmeas. A CFM tem origem inglesa. Começou as atividades no Brasil na industrialização da carne e produção de bovinos em 1908. Desde a década de 1980, os Nelores viraram o foco da criação. As matrizes, bezerros e touros estão distribuídos entre as seis fazendas. Na São Francisco de Magda, São Paulo, estão os touros jovens. As matrizes e bezerros ficam nas fazendas da Bahia e Mato Grosso do Sul. Todos eles já viajaram pelo menos uma vez na vida, porque realmente a gente não tem nenhuma vaca aqui no interior de São Paulo. Todos eles nasceram no Mato Grosso do Sul, em nossa fazenda lá próximo daqui da Uana, ou na Bahia, lá próximo à Correntina. Todos eles já viajaram pelo menos uma vez na vida. Os números são de uma verdadeira gigante. São 61 mil hectares ao todo, 29 mil de cana-de-açúcar, 12 mil de eucalipto e 20 mil hectares de pastagens. O rebanho atual é de 30 mil cabeças de gado, com investimento constante em melhoramento genético. A intenção das pesquisas é aumentar a frequência dos genes que têm a característica buscada pela indústria, que é carne em quantidade e qualidade. E mesmo assim, o foco é em sustentabilidade, aumentar a produção de carne por hectare. O nosso principal negócio na pecuária da CFM é produção de touros melhoradores. E o que a gente está buscando com esses touros? É que eles produzam a maior quantidade de carne por hectare. Dessa forma, a gente também está produzindo um animal que vai ajudar a preservar o meio ambiente. Porque a gente, no mesmo espaço, a gente melhorando nutrição e melhorando genética, a gente pode produzir muito mais rouba e não é necessário definitivamente expandir ou desmatar, o que quer que seja, dependendo da região que a gente se encontra. E nesta linha de trabalho, entra também a precocidade sexual das novilhas. Desde 1994, a agropecuária faz a cobertura aos 14 meses de idade. E a gente dá muita ênfase a isso dentro da empresa, que a gente sabe da importância de um bezerro a mais produzido na vida fértil de uma vaca. Então, é uma cria a mais, sem você aumentar uma vaca na fazenda, voltando um pouco na preservação do meio ambiente. Então, é uma forma de você produzir a mais, sem ter que aumentar a área que você precisa para a produção. Já os touros passam pela avaliação genética aos 18 meses. Eles crescem nas mesmas condições de manejo. E nesta fase, vão ser avaliados pelas características de estrutura da carcaça, precocidade, que é o grau de acabamento de gordura, e pela quantidade de músculo. Destes touros jovens, 70% vão para o abate, e os demais ficam ainda mais seis meses em criação especial, até estarem prontos aos 24 meses para leilão ou venda de sêmen. Pensando em Nelore, a gente não se preocupa com adaptação. O nosso animal é extremamente adaptado. A raça Nelore é adaptada a essas regiões. E como a gente seleciona a pasta, que aí sim poderia ser um fator que prejudicasse o desempenho dos animais em alguma região, a gente seleciona exclusivamente a pasta. Então, nossos touros vão super bem em quase todos os trabalhos aí afora. O Brasil conta com um rebanho de mais de 200 milhões de bovinos. Apenas um quarto destes animais são criados com melhoramento genético, pasto adequado e nutrição. Por isso, o desafio é constante. O Brasil é um país enorme e tem muita região que ainda não trata a pecuária de forma extremamente profissional, principalmente quando a gente olha a pasta. Então, na nutrição tem muita coisa a ser feita, mas na genética não é diferente. Tem muito a ser feito e a gente não descuida. Ano a ano a gente quer fazer uma safra melhor do que o ano anterior.